À quinta-feira, na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas, o meu marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é mal a mais. Bem-vindos ao meu marco, como acontece às quintas-feiras, entre as 10 e as 11 e com reposição entre as 19 e as 20. O tema do meu marco de hoje é o Mercado de Natal, uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal com a Associação de Artesãos no âmbito da programação Marcos Cidade Natal, que vai decorrer de 17 a 24 de dezembro, na Alameda Doutor Miranda da Rocha, vai haver feira de artesanato, animação, workshops e muitas outras atividades. Conosco para falar deste Mercado de Natal, convidamos o seu vereador Paulo Couto, da Câmara Municipal de Marcos Canaveses, e também Glória Silva, representante da Associação dos Artesãos do Marco. Muito bom dia a ambos, agradeço a disponibilidade para estarem connosco para falar sobre este Mercado de Natal. E perguntava ao seu vereador Paulo Couto, o município do Marco de Canaveses está em parceria, mais uma vez, com a Associação dos Artesãos do Marco, vai levar a cabo um Mercado de Natal, entre os dias da 7 e 24, como já referi, integrado nestas atividades do Marco Cidade Natal. O que é que consiste, seu vereador, este Mercado? Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, Raul Filipe. Também aqui um bom dia especial a minha colega hoje aqui, nesta entrevista, a Glória Silva. E também um bom dia a todos aqueles que nos ouvem através da Marco SFM. Ora, este ano, mais uma vez, vamos levar a cabo as iniciativas de Natal, e neste caso o Mercado de Natal, que é uma atividade que nós desenvolvemos, em parceria também aqui com a Associação dos Artesãos do Marco. Uma associação que é parceira do município em várias iniciativas, não só nesta, mas também em outras já decorridas, e certamente em outras futuras, que visa, neste caso, a instalação do espaço, que é uma tenda na Alameda do Dr. Miranda da Rocha, junto ao edifício da Câmara Municipal, neste caso nas traseiras da Câmara Municipal, e vai incluir a banha de produtos tradicionais, vamos também ter a animação, e ainda workshops de artesanato, que surgem na sequência de vários, e também outros, que têm sido eventos dinamizadores pela Associação dos Artesãos, nas últimas semanas, também no emergente. Ou seja, isto é uma continuidade, e neste caso, este mercado de Natal, essa continuidade vai ser feita num espaço exterior, que vai ser uma tenda, onde vamos ter estas iniciativas todas. Muito bem, Sr. Vereador. Vamos então passar a palavra também, e só dando a Glória Silva. Bom dia, obrigado por ter vindo para falar sobre este mercado de Natal. Glória Silva, que produtos é que vamos poder encontrar na venda deste mercado de Natal? Olá, bom dia. Bom dia a todos. Portanto, neste mercado de Natal, teremos muitos artesãos com produtos da terra, produtos feitos à mão, com muita qualidade, podem lá fazer as vossas compras de Natal, podem adquirir, desde um enchido, feito com toda a categoria da Dona Carla, como uma cesta do Sr. Rocha, como um bordado da Bruna, como um tecido, uma boneca feita pela Lúcia, umas artes decorativas pela Alda, pela Marlene, os aromas artesanais, a Dona Luísa, que tem umas mãos impecáveis, que faz coisas maravilhosas. Podem comprar tudo um bocadinho, o chapéu de palha, um azulejo da nossa Paula Queiroz, portanto, temos toda uma variedade que podem pôr no sapatinho neste Natal. É uma parafernália, de facto, de produtos, e produtos de qualidade, porque o marco já tem esse cariz dos nossos artesãos. Sim, sim. Aliás, os artesãos, e com a ajuda também do município, e com a ajuda de muitas pessoas que querem bem ao artesanato, estamos a tentar crivar, colocar no marco de canabeses produtos que são realmente entendíveis como os melhores, feitos à mão, feitos pelos artesãos verdadeiros, que realmente trabalham com as mãos, que fazem desde o semear, por exemplo, o centeio, apanhar o centeio, colocá-lo a secar, fazer este modo. Trabalhar toda a palha, para depois chegar àquela arte do chapéu de palha, que tanto nos identifica com o marco de canabeses. E isso deve-nos identificar sempre a qualidade e a veracidade do produto. E já agora então, para além destes produtos fantásticos que enumerou, inclusivamente, os artesãos que os produzem, gostaria de lhe perguntar também então, neste Mercado Natal, vão haver três workshops. E perguntava-lhe então que estes workshops, na verdade, o que é que as pessoas vão aprender nestas oficinas? Olha, temos uma artesã, temos três workshops, que vão ser feitos por três artesãs, com a ajuda, evidentemente, de umas outras tantas, que estarão lá sempre disponíveis. A Flávia fará um workshop de sabão, é uma artesã nova, nova na idade, sócia da Associação dos Artesãos do Mar, que ensinará como se faz um sabão, um sabonete, ela tem uma característica muito interessante, ela tem um sabão depilatório, portanto, tudo o que interessa saber sobre o sabão, ela estará lá para ensinar. Depois teremos também um workshop da Dona Maria Isabel, que será sobre a palha, ensinará, evidentemente, a fazer a trança, elas têm toda uma equipa que estarão por lá a ajudar. E na cestaria, a Dona Susana, que trabalha mais a fibra, e, portanto, terão lá as crianças, com toda a disponibilidade para lhes ensinar o que é, de facto, o artesanato feito à mão, com os produtos da terra, e que muito enobrece, não só a Associação, mas também quem aqui vive no Marco de Canavetes. É importante passar este conhecimento inclusivamente aos mais novos? É muito importante. Nós temos um projeto, a Associação dos Artesãos do Marco, que visa, no futuro, haver esta transmissão de conhecimentos em que o próprio artesão consiga, seja numa escola ou até na nossa sede, darmos formação e workshops ao vivo para transmitir, para que não morra esta tradição e que haja aqui o querer, a vontade também da criança, porque a criança gosta de aprender. E atrás da criança vai o pai, vai a mãe, vai a tia, e, portanto, vai toda a gente querer aprender. E toda a gente fica a querer saber e a saber também como se faz. E há muita gente que até sabe e, ao saber desses workshops, evidentemente que vão lá, às vezes, até ensinar também e estar lá mais presentes. Muito bem. Entretanto, o seu vereador ia falando aqui que esta é quase uma continuidade dos workshops, aquilo que está a acontecer na Casa da Cultura do Emergente, por aquilo quanto tenho tido conhecimento, tem sido um êxito dos workshops lá realizados? Tem, tem, tem. Tem sido um êxito. Acho que deverá haver continuidade para o ano. Nós temos no nosso plano de atividades, portanto, essa atividade dos workshops. Esperamos que o município, e eu sei, tenho a certeza, que com este sucesso todo querá continuar com a parceria. Nós, no Emergente, não só temos isso, como também temos uma exposição de presépios, temos mais de 250 presépios feitos à mão por vários artistas a nível nacional, não só do Marco de Canaveses, maiormente, mas, evidentemente, que nós direcionamos para o artesanato do Marco. Do Marco. Mas, também estamos abertos como associação, não só que outros sócios queiram-se fazer sócios da nossa associação, de todo o país, porque há muito interesse em que, portanto, a nossa associação trabalhar bem, quanto mais sócios tivermos, e quantos mais sócios pudermos ajudar, melhor. No Emergente, tem lá mesmo, podem visitar, tem o horário do Emergente, a exposição, podem adquirir o presépio, podem adquirir, que é uma coisa fantástica, portanto, falar com alguém responsável da associação, teremos todo gosto em que o adquiram. Em relação aos workshops, tenho a certeza absoluta que será um sucesso se não for no Emergente, noutro local, em que possamos dinamizar todo o tipo de atividades da associação. E estes workshops, concretamente, que já falaram, que são gratuitos, são para crianças compreendidas entre que idade? Estes aos 16 anos, portanto, as inscrições são sempre superiores ao número que é admitido, também temos que ter cuidado que estamos numa pandemia, continuamos ainda, tanto o município como nós estamos a cumprir com as regras de segurança e assim queremos continuar. Portanto, no futuro, quem sabe, serão abertos a pessoas adultas, jovens, talvez dinamizar nas escolas, levar às escolas um bocadinho deste conhecimento, ou trazer os alunos à nossa sede, a um sítio específico, quem sabe, ao novo museu, o Carmen Miranda. Estamos a contar que teremos coisas muito positivas e muito bonitas para o ano. Já agora, podemos ter despletado aqui uma curiosidade e um interesse das pessoas que querem escrever, como é que poderão fazer para se inscrever neste projeto? No emergente, ao contactar os artesãos, nós aqui, nós, a associação, eu como representante da associação, posso dizer-lhe que nós dividimos as tarefas. No emergente, tivemos a Paula Queiroz, portanto, à frente da exposição só presépios e agora, no mercado natal, a Dona Lúcia também está a dinamizar e a coordenar, digamos, o trabalho para dividir tarefas e, portanto, podem contactar também a Paula Queiroz ou a Dona Lúcia porque nós, como associação, teremos sempre vontade de que as pessoas se inscrevam e que queiram participar. É gratuito, portanto... Até porque houve outros workshop que já desenvolveram atrás, inclusive, com a Dona Lúcia que está a falar em que ensinava a fazer as bonecas traços. As bonecas traços. Aliás, ela tem um presépio lindíssimo, feito mesmo só de bonecas traços. Aquilo tem muita mão de obra. E, às vezes, nós olhamos para um presépio e não imaginamos o trabalho que aquilo deu. Está espetacular. Como todos os outros, não quero aqui, para não estar aqui a não falar em todos que eu posso esquecer-me de dar alguns nomes, mas os artesãos do Mar Canabeus têm um valor absolutamente incrível e eu quero é que todos saibam isso e que procurem o artesanato, comprem, adquiram o artesanato. Muito bem, nós voltamos já à conversa, vamos voltar ao seu vereador e perguntava ao Paulo Conte, então, que tipo de animação também vamos poder encontrar neste mercado natal? Bem, para além da parte que já foi dita aqui, dos workshops, que não é animação, mas também a venda dos produtos que é extremamente importante, nós também quisemos apostar na animação. essa aposta também teve certas limitações porque nós ainda vivemos em um estado de pandemia, que infelizmente a pandemia não nos deixou ficar, então vamos ter grupos folclóricos, vamos ter tocatas e grupos de música tradicional do Conselho. Ou seja, para além do artesanato, também queremos manter viva as tradições do marco, do Conselho do Marco, daí nós também envolvermos estas instituições, estas associações, para estarem presentes no mercado natal. E é importante não só conhecer o artesanato, mas conhecer também muito das coisas boas que existem na questão das tradições, como a musicalidade que acabou por falar, que é de veras importante também conhecermos um pouco de tudo que é que o marco tem para oferecer. Sim, tanto o artesanato como neste caso o rancho, os grupos folclóricos, as tocatas, traduzem muito aquilo que é a nossa história, a nossa história enquanto sociedade e também enquanto município. E é sempre importante associarmos isto tudo, só assim conseguimos manter vivo a nossa tradição e a nossa história e acho não, tenho a certeza absoluta que o marco canavês tem uma história lindíssima, que deve ficar sempre, não só hoje, mas para sempre, na memória de todos. É muito importante para todos, mas concretamente para aqueles que nos visitam, que num espaço só podem ficar a conhecer de uma forma diferenciadora o Conselho do Marco Canavês na questão das tradições, não é? Sim, ao chegarem cá conseguem, conseguem, como dizia há bocadinho a Glória, quando apresentou a questão da feira, do mercado, o que é que tem? Consegue comprar o chapéu de palha, consegue o produto tradicional, o azulejo pintado à mão, consegue a chouriça, o salpicão, aqueles produtos que nós portugueses nem gostamos, consegue manter viva, também, ele consegue ter esses produtos ali, mas também consegue depois manter viva toda esta história e esta animação, porque é importante, porque nós, em tempos, nós tínhamos uma vida normal e força da pandemia, conforme eu já referi, nós fomos obrigados a alterar um bocadinho o nosso dia-a-dia, os nossos costumes e a nossa convivência entre todos e principalmente para as instituições, também é uma forma de eles poderem não obseir fora e porem aquilo, expressarem aquilo que é o trabalho deles, que foi trabalho durante meses, se calhar anos ou décadas e é importante, é importante para nós, porque nós queremos promover e queremos ser parceiros nestas atividades como costumamos ser, mas também é importante para eles e, acima de tudo, para os marcoenses e para aqueles que vêm de fora, porque nós acreditamos que vai haver muita gente de fora ver não só o mercado de Natal, mas também, inclusive, a parte da cidade e toda a zona envolvente à cidade, aquilo que nós agora preparamos para esta altura natalícia. Pois, muito bem, e isto, o Natal é mesmo o espírito da família e por isso é que aqui, para além do artesanato, desta musicalidade, podemos todos conviver, partilhar, alegria no mesmo espaço, não é? Porque todos nós, mesmo os mais adultos, nesta quadra de Natal tentamos sempre acordar, despertar aquela criança que temos dentro de nós. Sim, é importante e eu também falo um bocadinho que eu também sou pai, eu também quero inserir os meus filhos, neste caso as minhas filhas, que eu tenho duas filhas, também as inserir um bocadinho nisto, trazê-las para elas para elas viverem, para conviverem e não estarem só muitas das vezes isoladas em casa, porque a situação também assim o obriga. Acho que é extremamente importante, vamos ter isto, vamos ter outras atividades que também vão ajudar para os mais jovens, também vamos ter atividades na cidade para os mais jovens. É o espírito natalício e acho que todos nós continuamos a ter uma criança dentro de nós. O que é que leva o município do Marco de Canaveses a apostar no mercado natal? Leva, principalmente a questão de ajudar a instituição, os artesãs, mas também leva para dar vida e movimento à cidade. Nós sabemos que é importante, principalmente nesta altura, que o comércio funciona mais um bocadinho e sabemos que é importante estas iniciativas porque nós ao termos estas iniciativas todas inseridas junto à cidade, que as pessoas acabam por vir, acabam por comprar, acabam por ajudar o artesão, acabam por ajudar a instituição, acabam por ir ao restaurante, acabam por ir ao café, acabam por ir ao supermercado, ou à libraria e acabam também por fomentar aqui o comércio local, o que é muito importante para nós, principalmente nesta fase. Que é fazer gerar a economia, que é importante. Para além do mercado, o Marco Cidade Natal inclui também uma programação para animar os marcoenses nesta época de Natal. Que tipo de eventos ainda pode realizar no Conselho, para além deste mercado de Natal? Este sábado, já próximo, vamos ter um concerto de Natal pela banda de música de Bill of Boat Kids. Também aqui uma menção especial à banda de música de Bill of Boat Kids, que estamos a falar na banda com história mais antiga do país. Três séculos de história. Mais três séculos que se tenha conhecimento, que se calhar até serão mais que os três séculos. São os documentos que dão prova viva de que têm pelo menos essa idade. Sim, este sábado vamos ter. no sábado passado também tivemos a banda juvenil da banda de música de Bill of Boat Kids, que também já deu um concerto. Mas este sábado vamos ter um emergente. Temos também a exposição de presépios, disponível para visita. É gratuito até o dia 3 de janeiro, ou seja, todos aqueles que quiserem vir. Não têm que fazer pré-reserva, só têm que respeitar todas as normas que estão colocadas e também seguir as orientações de quem lá está. Vamos ter no dia de 9 de janeiro um concerto da Yard Tamga no Santuário do Menino Jesus de Praga em Apeçadas. Temos também animação de rua ao longo dos vários dias até o próximo dia 24 de dezembro. Na cidade também temos a exposição de árvores de Natal, o Marco de Correio e o Marco Cidade Educadora e temos ainda som de rua que instalámos em parceria com a Associação Empresarial do Marco, que é outra das instituições ao qual o município também tem uma parceria principalmente nesta fase na fase do Natal para ajuda também ao comércio local. Para além disto tudo também já tivemos a inauguração da eliminação natal como muitos marcoenses já tiveram a oportunidade e de outros conselhos vizinhos também porque nós temos uma árvore natal que se consegue ver de outros municípios sem ser de mar canavês temos uma eliminação de rua diferente vamos ter as arruadas organizadas pela banda de música também nos dias que estão assinalados ao sábado e ao domingo com as principais artérias da cidade com as principais artérias da cidade vamos ter a distribuição de pipocas vamos ter um carrossel temos um carrossel infantil gratuito também para as crianças vamos ter animadores de rua ou seja teremos muita coisa ainda até ao Natal de forma também as pessoas que ainda não vieram cá que venham e agora principalmente a partir do dia 17 que ao virem ver o marco cidade natal também venham ao mercado natal organizado em parceria com a associação dos artérios de marco Sabriador para além da programação cultural e bastante ampla pelo que podemos constatar o município está a levar a cabo mais alguma iniciativa também nesta época natalícia? Sim temos mais duas iniciativas que estamos a desenvolver em parceria com a associação empresarial de marco como forma de apoio ao comércio local temos o concurso de montas natal aliás uma prática que já tem sido decorrente nos últimos anos desafia os lojistas do conselho a decorarem as suas montras de forma alusiva à época que estamos e o concurso marcoenses como nós do qual estamos a promover mais uma edição neste natal já agora aproveito esta oportunidade para apelar aos marcoenses para fazerem as suas compras no comércio local aqueles que fizeram compras aqueles que fizerem compras superior a 20 euros nas lojas aderentes ao marcoenses como nós recebem um cupom de participação que devem depositar nos espaços disponíveis neste caso na Câmara Municipal no lado da Câmara Municipal na Associação Empresarial do Marco também estará na Junta Freguesia de Alpenderá de Vares e Torrão e também na Junta Freguesia de Penhalonga e Passos Gaiolo juntamente com o Talão de Compra para se habilitarem um prémio total no valor de 7 mil euros ou seja isto é o valor total que depois será dividido e certamente poderá ser uma prendinha adicional de Natal para todos aqueles que concorrerem tem sido um sucesso este concurso marcoense como nós não só pela dinamização que dá ao comércio tradicional em que os comerciantes de facto aumentam as suas vendas e porque depois também quem compra fica habilitado a poder continuar a comprar no marco e felizmente hoje temos as grandes marcas todas também representadas no Conselho de Marca na Vezes e que poderão depois ganhar já ganham ao comprar no mercado tradicional porque conseguem adquirir um preço justo e depois ainda habilitados a um prémio que pode ir até mil euros Sim, nós nas últimas duas edições tanto no Marcoenses como nós no Natal como na Páscoa também tivemos a edição da Páscoa e depois tive a oportunidade de fazer a entrega de alguns cupões alguns permeados e trocavam algumas opiniões com eles e perguntavam então como é que foi e correu bem então está satisfeita e as pessoas diziam oh eu realmente às vezes até ia e nem podia porque achava que não me saía mas depois até pedi e até meti e fui sorteado eu recordo-me houve um caso que foi o valor o salvo erro foram 500 euros e na altura disseram que até pensavam isso não vale a pena nós estamos com trabalho mas valeu a pena são 500 euros ou são 50 euros ou 100 euros ou 150 ou 1000 euros ou o que seja é sempre uma forma de nós ajudarmos não só a população em geral a todos os marcoenses a quem sair o prémio mas acima de tudo para impulsionar aqui um bocadinho o desenvolvimento do comércio local é importante eu sou apologista do comércio local eu sempre fiz compras no comércio local porque acho que só assim é que nós conseguimos desenvolver a economia na região por isso nós município nós câmara municipal em parceria com a associação empresarial que tem feito também este aponto e bem com os comerciantes levamos mais uma vez a cabo esta iniciativa porque achamos que é importante não só para aqueles que recebem mas principalmente para todos aqueles que têm uma porta aberta e que precisam de realmente trabalhar porque todos nós precisamos trabalhar e ganhar a sua vida com o seu negócio cá e fomentar o negócio para o marco não é? porque através das vendas desse negócio também contribuímos riqueza para o conselho não é? Sim, aliás isto é tudo de uma continuidade daquilo que nós fazemos nós próprios no nosso dia-a-dia todas as iniciativas levadas a cabo pela Câmara Municipal na área da cultura na área do desporto inclusive na área do turismo servem para isso ou seja servem para ajudar a economia local para desenvolver a economia local para promovê-la nós quando fazemos um investimento vou guardar um exemplo de um mundial de enduro que nós tivemos dois anos consecutivos no marco mesmo com as limitações todas impostas para a pandemia nós tivemos um retorno financeiro não é nós Câmara Municipal o nosso Conselho o nosso Conselho o município tem um retorno financeiro muito grande eu recordo-me na altura ter falado com o Presidente da Federação Internacional do Motociclismo que disse que iriam começar a fazer estudos quanto é que aquilo iria corresponder a nível de retribuição financeira para o município porque são os restaurantes são os cafés são os hotéis são um tudo tudo acaba por ter uma ocupação maior e é esse o nosso propósito e vamos continuar a investir neste desenvolvimento voltávamos novamente à Glória Silva e Glória no futuro vamos continuar a ver mais iniciativas da Associação de Retornos no Conselho de Marca na VES vamos ter muitas iniciativas algumas não queremos agora divulgar muito mas vou falar em algumas importantes queremos dinamizar oficinas temáticas porque são os workshops que têm uma limitação de pessoas e vão continuar a ter evidentemente porque para fazer uma coisa bem feita não pode ser uma grande quantidade teremos uma escola de artes e ofícios queremos mesmo perpetuar esta dar continuidade à Dona Ombelina à Dona Glória à Dona Delfina perpetuar o saber fazer portanto é importante que isso é mesmo só com elas darmos formação também noutro tipo de área quem sabe porque nós temos que rentabilizar uma associação que tem que criar riqueza não pode viver só dos subsídios e portanto nós temos que dinamizar a própria ação da nossa associação esta associação tem 16 anos de história e queremos que ela se perpetue que haja continuidade temos ideias de que alguns dos nossos jovens artesãos como seja a Bruna que dê uma continuidade que seja também ela parceira de uma Zora que vá falar com algumas pessoas licenciadas em marketing noutras áreas diversas que têm um outro tipo de formação que nos podem ajudar a elevar um chapéu de palha a uma não digo uma Louis Vuitton mas criar no mercado porque já temos aliás o chapéu de palha nós temos sempre quem compra um chapéu de palha mas dar-lhe aquele ar mais chique mais dinamizar um bocadinho a venda porque é o que falta ao artesão o artesão sabe fazer tudo e depois falta-nos assim pôr no mercado de uma maneira mais está-me a fazer lembrar um bocadinho aquele coração de Viana que veio cá a artista e só porque apareceu com ele ao peito aumentou logo queríamos ver uma Madonna com um chapéu de palha do Marco Canabés ou um Chico Guarte com alguém mas nós temos bom produto e também só queria dar aqui uma coisa muito importante nós queremos incentivar os mais novos a dar continuidade a este tipo de artesanato porque é muito procurado e eu estou em crer que nós vamos ter muita procura e vamos ter pouca oferta porque realmente não vão chegar as encomendas porque nós vamos ter aí um ano que eu sou otimista e acho que vamos ter um bom ano vai haver muita gente a querer comprar artesanato e nós estamos sempre abertos com uma associação a que os jovens nos deem ideias e que nós consigamos chegar com o nosso produto mais longe ainda quero fazer aqui um grande agradecimento porque este mercado natal as pessoas não imaginam o quanto que isto custa e eu também não sei mas acho que deve custar muito e o município tem sido uma parceria muito importante a Dolman e outros que nos têm ajudado a divulgar os produtos eu quero agradecer à doutora Tânia à doutora Alexandra à doutora Rita que têm sido inexcedíveis têm-nos ajudado portanto a todos os artesãos dando sempre a mão e estando sempre do nosso lado evidentemente também ao Paulo Couto que está à frente do associativismo e que tem sido sempre um parceiro importantíssimo e isso é muito importante nós sentirmos que temos aqui alguém que também pensa da mesma maneira que nós e que nos quer ajudar é muito importante É importante a associação pensar assim quando fala falou aí em alguns nomes de pessoas que têm as mãos de saber trabalhar o artesanato e que há aqui uma passagem de uma memória que no fundo os mais novos já não precisam de ir quase aprender mas descobrir Sim Olha, eu acho de tal modo importante e eu também leio bastante sobre isso as mãos são muito importantes no homem e eu acho que as nossas crianças as nossas adolescentes agora usam muito as mãos para os telemóveis É importante que as mãos façam outras coisas e nós ao querer que os jovens integrem a nossa associação e que participem até de uma forma muito mais ativa o que nós também queremos também é que também estamos a ajudar os jovens Percebe? A sair um bocadinho daquela realidade virtual Exatamente Nós estamos a perder os nossos jovens por outras ferramentas que também são importantes evidentemente as eletrónicas as informáticas mas também quero crer que se nós tivermos mais jovens espalhados nestas associações seja na nossa seja numa outra é importante que eles percebam que o trabalhar as mãos que realmente tiveram sempre uma avó uma tetra avó que de algum modo fez ou um chapéu de palha ou na costura que nós temos nossas avós todas sabiam costurar quase todas ou um azulejo podem aprender que a nossa grande artista Paula Queiroz que tenho uma grande estima e uma admiração por ela a fazer um azulejo a pintar um azulejo portanto usar as mãos é importante e ter a sorte de ainda termos artesãos que queiram ensinar gratuitamente quer dizer é de aproveitar e os pais e faço um apelo aos pais que procurem a nossa associação procurem os nossos workshops procurem mas mesmo deem ideias porque nós também queremos ajudar a perpetuar o artesanato e maiormente o do marco de canabeses que penso eu não só podemos falar no chapéu de palha mas na cestaria na cantaria temos muita coisa interessante e portanto Vão continuar como disse para o futuro a fazer muitas coisas como demonstrou aqui algumas não todas porque não quis outras Há algumas que nós temos aqui ideias Paula Queiroz teve uma ideia estupenda e não quero aqui divulgar porque também não tenho não tenho esse direito mas são coisas muito bonitas nós em conjunto com todos os artesãos ao querermos dinamizar também no concelho um bocadinho também artisticamente falar da outra maneira do artesanato e levar o artesanato ao lugar que lhe pertence não é só pensar que há um chapéu de palha uma coisa feia algumas pessoas não gostam os jovens podem não gostar mas fazer o chapéu de palha porque é uma coisa muito bonita e tem muito trabalho e tem muita sabedoria dar-lhe aquele toque e os jovens podem nos ajudar nisso entende? Podemos perpetuar o chapéu de palha e fazê-lo e transformando até transformar poder fazer muitas coisas e os jovens podem nos ajudar e é esta partilha que nós queremos ter é importante para a Associação das Artesãs do Marco contar com parcerias como ao município entre outras para levar no futuro continuar a levar no futuro iniciativas deste género sim é muito importante porque neste caso o município está-nos a ajudar a que os nossos artesãos exponham os produtos e os possam vender evidentemente que há artesãos que vivem do artesanato outros terão um hobby mas quase todos daqueles que eu aqui mencionei têm um trabalho trabalham por conta de outrem ou têm um trabalho são empresários mas fazem do artesanato também um negócio e portanto é evidente que eles querem vender e é importante que o município naquilo que nos tem ajudado tem mesmo não só com os subsídios pronto que também nos dão uma grande ajuda mas dá-nos os espaços e toda uma dinâmica de pessoal que nos ajuda que se nós não os tivéssemos seria muito mais difícil não é? Neste caso falo realmente a doutora Tânia e a doutora Alexandre e a doutora Rita têm estado sempre a telefonar é preciso isto é preciso aquilo portanto é muito importante esta ajuda sim, sim muito Não sei se quer aproveitar o microfone para fazer um apelo à visita do mercado natal e pode aproveitar também para mandar já uma mensagem final uma mensagem natal o que lhe quiser quero que os marcoenses visitem o emergente que vejam a categoria dos presépios que lá estão presentes feitos pelos nossos artesãos e outros artesãos do país inteiro são 250 mais de 250 presépios quero que também visitem o mercado natal e que façam lá as comprinhas há sempre produtos muito acessíveis há bocado falei no chouriço da Carla o salpicão e depois compram uma garrafa de vinho que também lá vão estar expostos tão característicos os vinhos verdes do nosso marco de canabeses compram um pecado de capital mas levam para casa produtos da região quero que saibam que a Associação dos Artesãos do Mar de Canabeses tem todo o gosto que visitem também a nossa sede que adquiram os nossos produtos e que saibam que nós queremos o melhor para o marco de canabeses a minha mensagem de natal é muito simples nós a vida corre muito rápido temos que aproveitar a vida continuamos numa pandemia e o natal pode ser bebido muito alegremente mas com todo o cuidado em família acho que a família diz tudo visitem com a família o mercado natal e o emergente façam deste natal o melhor natal porque é sempre o melhor é sempre este Pois muito bem obrigado mais uma vez Glória Silva pela presença quero agradecer também a disponibilidade de estar aqui e fomentar votos de muito sucesso para a Associação dos Artesãos do Marco de Canabeses Sobreador quer acrescentar algo à nossa conversa? As pessoas estão todas convidadas existe um plano de contingência que irá ser cumprido agradecemos que as pessoas também o compreendam e que o respeitem e que acima de tudo venham cá visitar e venham fazer cá as comprinhas há um bocadinho esquecemos dos vinhos mas os vinhos do Marco também são uma referência já na região e no país e no mundo por isso também estarão presentes passem por cá visitem o Mercado Natal e façam aqui as suas compras Aproveito a oportunidade porque certamente não terei mais nenhum até o final do ano queria desejar a todos os marcoenses não só os marcoenses mas todos aqueles que nos ouvem um santo e feliz Natal e todos com a esperança que possamos para o ano ter um ano melhor um ano que nós estamos habituados a ter um ano onde nós convivíamos onde nós vivíamos onde nós não tínhamos que andar com limitações não tínhamos que andar com o nosso sorriso tapado esperamos nós que para o ano seja diferente desejo a todos um santo e feliz Natal e que se Deus quiser para o ano possamos dizer que tudo volta ao normal Eu mais uma vez obrigado pela vossa presença desejando à Glória Silva ao Paulo Couto e a todos que estão connosco nesta manhã de quinta-feira votos de boas festas um santo Natal um próspero 2022 o tema desta quinta-feira foi o mercado de Natal nós voltamos de hoje a oito dias com um novo tema novos convidados a contar consigo uma ótima quinta-feira uma grande semana à quinta-feira na Marcoense FM entre as 10 e as 11 horas o meu marco a minha a sua a nossa voz o meu marco porque conhecer a nossa terra é mal a mais o a se a ifé a